Meu sono não está... Estou no olho para me fazer acordar em seis horas. Olha isso, não liga na minha cara. Esse camarada é que me fez acordar. Está gravando? Está gravando? Está gravando. Ele é que me fez acordar em seis horas. Calma, café da manhã. De hotel, pode perder um... Salve. Nove horas. Ele está me fazendo acordar em seis horas. Eu dormi seis horas. Seis horas. Ele está me fazendo acordar em seis horas. Para não voltar, vou dormir outra vez. Parecia que eu não tenho mais sono, mas... Estou para dormir por consideração. Vou ter que esperar aqui. Fala aí, Murila. Foi às seis, não. Você dormiu quase oito. A gente foi dormir. Eu dormi oito por hora? Quase oito. Meu Deus. Vou colocar a máscara mesmo. Quando eu falo que eu sou feio, vocês pensam que é só no vídeo que eu sou. Agora que eu acordei, eu me senti coiso. Olha só. Vou só filmar a cara do Murila. Você não dormiu, né? Eu dormi. Eu me acordei. É para onde eles têm que ir. Olha só a pessoa que acordou. Dormiu e acordou. Olha a cara dele. E olha a minha cara que dormiu e acordou. Ah, também acordei de repente. Como tá no café da manhã? Quanto é o café da manhã? Vai estar aí pra amanhã a sexta... refletindo gostaria. C P 가서 aindaIS. No café da manhã. R$101zer. R$101. Olha aí, gente. Eu tomei... Olha só. Fiquei no almoço. Fiquei no almoço. Fiquei matar bicho. Eu fiquei com vergonha. Esse camarada aqui me ajudou a servir. O bicho é café da manhã? O bicho é café da manhã. Tem que saber o que é e o que não é. Vou passar a ensinar também algumas gírias agora para realmente saberem. Ovo com pão. Segundo Murilo, banana com canela é bom. Pão com chocolate? Pão com chocolate. Já gostei. E a banana com canela? E a banana com canela? Já provou? Olha o senhor aí. Eu tenho que parar. Eu tenho que parar de ter esse hábito de vestir tudo que eu sinto confortável e sorrir. Eu sou muito assim. Se tivesse colocado dois. Quantos andares tem aqui? Ele botou 22. Tem 22 andares? Tem bastante. Confirmado? Não? Nós paramos de mandar 22. Ninguém vai subir mais. Ah, graças a Deus. Nós paramos de mandar 22. Esse Dadaque... Esse Dadaque... Eu vi ele apertando dois. Eu pensei que ele ia para dois. Não, mas... Oi, tudo bem? Tudo bem? Olha só, olha só. Murilo, Murilo tá me filmando aqui. Tô no quarto. Tô no hotel já. E... Quantas estrelas tem nesse hotel? Um monte. Porra, tem que saber o número. Acho que... Quantos andares tem esse hotel, meu Deus? Tô no andar 9. Pra vocês podem ver o mesmo ali. Oxi. É assim. Já abriu, já abriu. Espera, espera. Espera aí, espera aí, espera aí. Oi! Pode entrar, pode entrar. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Não mostra tudo, não mostra tudo. Não mostra... Não mostra tudo ainda. Não mostra tudo. Vai, vai. Vai que você mostra tudo aí. Opa, pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou Batista Mirada. Pra quem não me conhece, eu tô no Brasil, não tô a acreditar. Agora, a minha entrou agora, vai ser assim. Tô no Brasil, não tô a acreditar. Eu não sei se as paredes aqui são finas, porque talvez as pessoas lá podem me ouvir, mas enfim. Hoje, vou mostrar o meu quarto de hotel. Eu cheguei às três horas. Vocês viram o vídeo passado, e não deu pra realmente mostrar tudo. Mas, enfim... Olha só. Tudo, tudo, normalmente é pra mostrar todos os detalhes mesmo, né? Eu tô confundindo com a Jade Picom. Pra quem não sabe. Eu não sei se ele foi... Eu não sei se posso mostrar. Mas vou mostrar mesmo. Ele tá com esse negócio aqui da Jade Picom. Meu quarto não é um quarto bem... Ué? Bonito assim, mas é um quarto que já dá pra fazer algumas coisas. Vocês estão se perguntando por que Murilo tá aqui às dez horas da manhã? Vocês já sabem. Fizemos uma boa ebroderagem. Dormimos juntos. Falar que dormimos juntos é estranho, né? Mano, tu é gay. Passi lá. Vamos começar a falar. Olha, já começou. Dormimos juntos. Ele dormiu no chão, dormindo na cama. Vamos começando. Quarto do hotel. Olha só. Pra ligar todas as coisas aqui, é só clicar assim. É só clicar assim. Eu nem sabia. No hotel onde eu tava, nos hotéis onde ficava, só ligava na chave. Aqui é totalmente diferente. O quarto é simples. Vocês podem ver. Tem tomada. Tem que mostrar isso pra dar um tempo assim. Pra ter que chegar a dez minutos. Tem que ganhar dinheiro com esse vídeo. Ei, ei. Vamos pensar que isso é de mulher. Nós não arrumamos um quarto. Nós acordamos e fomos. Matabixá. Tem que ter a televisão. Matabixá. O que é isso? Matabixá. O que é Matabixá? Numa versão brasileira, o que seria? Café da manhã? Isso. Café da manhã. Aqui tem essas tomadas. Segundo Murilo, essas tomadas aqui. Acho que são novas, né? Isso. Essas são novas. Acho que lá em Angola também já chegou. Esse abajur, não sei se liga. Eu tentei ligar, mas infelizmente não consegui. Peraí. Porra. Ontem eu tentei ligar. Hoje eu consegui ligar. Vou desligar aqui. Tem essa... Mas tem que pensar que nós somos... Somos alguém. Rimpos. Tem essa patrona aqui. Ahn... É bem confortável. Tá me sentir um rei. Perdido no Brasil. Não é rei do cu duro, mas rei do pau morre. Eu tá me sentindo... Vamos falar, vamos falar. Mas... Você tá mostrando... Que coisa. Vamos falar, vamos falar. Mas você tá mostrando a cadeira. Eu também tô assustado com a cadeira. Ah, verdade. Olha só. Esse negócio aqui. Nem vou mostrar mais. Esse negócio aqui no Brasil é desodorizante, né? Desodorante. Desodorante. Porra, desodorizante. Quase a mesma coisa. Não, é desodorizante. Tem que falar assim. Léa Angola não chamamos MUN. Não é MUN de boi. É MUN. Não cheira bem, porra. Quanto é que custa aqui? Ah, isso aí. Uns três reais. Cinco reais. Tudo isso. Vocês vindo aqui... Essa... Essa aqui é a melhor parte. Vindo aqui... Não tem nada. Eu pensei que ia encontrar coisas aqui. Por sinal, tem... Tem cofre. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Tem uma carta de UNO? Não. O que que é UNO? O que que é isso aí? Não. Mas o que que seria UNO? UNO é um jogo de cartas. Eu vou cometer o UNO. Eu vou cometer o UNO. Eu já... Eu cantei. Eu não sei porquê também cantei. Tem cofre. Eu encontrei cofre. Eu pensei que ia encontrar 10 mil reais. E encontrei dinheiro no cofre. Só pra você. Não coloquei esse aí. Eu encontrei dinheiro aqui. Vamos lá. 100 dólares. Quanto que será 100 dólares aqui? 100 dólares? Aham. Uns 500 reais. Porra. Então tem uns 500 reais na mão. Hoje assim já não ando na rua. Porque vão me roubar. É muito dinheiro. Não brinquem. Isso é armário. Tem cabida. Mas eu não vou utilizar. Porque eu não quero colocar minha roupa aqui. Eu também não vi viver no hotel. Aqui é caro. Ao lado da cama. Tem dois abajur. Isso é abajur. Não sei o que que é. Mas enfim. Eu desliguei o que? Cadê o abajur? Isso tem abajur? Abajur é aquilo lá. Aqui as vistas são... São... Tendenciosas. O Murilo tá filmando aquele mó vizinho. Que possivelmente vai se atrado. É mentira pra brincar. Acho que se você alugar um apartamento aqui é bastante caro. Tá vendo? As pessoas aí embaixo. Pensar. Meu Deus. Só tem pessoas pretas a passar. Sei que você está ansioso pra ver a varanda então. Varanda será o último lugar? Banheiro tem que ser o último. Banheiro? Porra. Eu ainda nem bati a punha na punha aí. Não sei porquê. Eu sei. Tem aqui. O lugar mais soft. O lugar onde... Meu, até o clima aqui. Olha só. Eu cheguei às três horas. O clima aqui no Brasil. Eu assim que cheguei. Falei. O papel já mudou. Olha. Tô bem branco. Eu não sei. Mas aqui o clima é muito bom. Fresco. Tava aquele fresco, fresco, fresco. Essa aqui é a vista do meu quarto do hotel. Podem ver. Murilão. Justiça federal. Diretor... Diretoria do forró. Olha só. Minha vista é bonita. Isso olha. Olha. Esse prédio tá tipo Burguis Khalifa. Nunca foste pra Dubai. Eu nunca fui não. Já fui. Não. Mas pela internet eu já cheguei na bandeira da China, do Japão e dos Estados Unidos. Provavelmente é porque... De Angola. Não tem? Brasil faz quanto? Falaste o quê? De Angola. Falaste da Angola. Eu já lhe ensinei. Ele não pode falar da Angola. Não sei o que tá falando aqui no vídeo. Só dei sem encontrar alguém falar da Angola. Vou dar sorte. Mas ali em frente. É a Avenida Paulista. Lá onde tá passada. É aí. É ali. Uhum. Eu tenho que tirar foto ali. Mas na foto tem... Na foto só fica emocionante. Já sei se passar alguém te roubar o telefone. Por último. Vamos filmar. O... O... O quarto de banho. Segundo o Murilo. O banheiro. Não. Tem a cama aqui. Vou tentar arrumar. 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 Aqui a nossa cama. Nossa. Somos casal. Nossa não. Eu pensei à toa. Eu falei. Tem a minha cama. Tá aqui a minha cama. Uma coisa. Uma coisa que eu e o Murilo esquecemos de mostrar. Internet. A internet do hotel é rápida. É free. Tô feliz. Tô feliz. Tô feliz. A internet é rápida. Eu vou tentar editar esse vídeo ainda hoje. Postar. Hoje não. Porque eu tenho nada também pra... Pra gravar e postar tudo de uma só vez né. Mas vou tentar fazer. Uhum. O código da internet é o meu nome. Quem quiser vir aqui no hotel. Fica aí embaixo. Coloca seu meu nome. Fica aí. Eu tava lá. Tá bem devagar. Só você falar. Aqui. Aqui é o sítio onde se calhar todo mundo gosta de ver quando vai no hotel. Quarto de banho. Vocês dizem quarto de banho? Banheiro. O Brasil é complicado. Banheiro. Não tem nada. Não tem. Pode entrar. Este aqui é o meu quarto de banho. É aqui onde eu vou fazer as coisas acontecerem. Por que que tá apontado esse lado se eu tô aqui? Olha só. Algo que eu não entendi. Aqui tem sinal vermelho. E tem sinal azul. O que que significa? Cara. Eu imagino que a vermelha seja água quente. E o azul seja água fria. Mas aqui tá saindo água fria. Eu não tô percebendo o porquê. Toalhas. Eu já tirei uma toalha. Essa toalha não sei se é pra... Essa toalha é pra quê? Não sei se essa toalha é outra pra quê. Vocês sabem. Pra tomar banho? Isso pequeno. Na toalha de rosto então. Não. Secar a mão depois de lavar a mão. Eu acho que não. Tá ao lado da pia acho que é pra... Limpar o cu. Tá aqui. Tá ao lado da pia nem pra mim. Pera. Qual que é o nome disso aqui? Pia. E isso aqui é o quê? Lavatório. Pra gente isso aqui é pia. E isso aqui é privada. Privada é faculdade. Pública é privada. Esse negócio aqui. Que 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 é? Vamos falar que isso que eu tô a pensar que é. É um chuveirinho. Pra o... Pra o rabo. Meu Deus. Agora eu não vou sair mais. Literalmente pra isso. É pra isso? É. Agora eu não vou sair mais desse quarto de banho. Vou... Vou fazer muito chuveirinho. Até meu rabo do... Esse sabonete né. Cheiroso? Não. Que não. Não é. Mas tem que ser... Flexível né. Esse secador. Eu... Eu não sei porque. Isso é preconceito. Assim que eu cheguei eu vi esse secador. Falei pô. Será que eles não sabem que o meu cabelo não é preciso secar com o secador? E eu que nem cabelo tem. Você é da sociedade dos calvos né. E não liguem. Minha cara tá seco porque não dormi. Esse senhor aqui. Dormi às sete. Me acordou às nove. Só pra ir tomar o pt no almoço. Café da manhã. Que é o mata bicho. Aham. Literalmente matei o bicho. A televisão. Vou mostrar. Vou mostrar o programa aqui. Porra. Aqui tem Youtube. Tem Netflix. Só que faltou até foto. Tem um site. Tem o login. Mas infelizmente não tem. Acho que isso não. Eu não acho que nem necessário mostrar. Foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por gastar o vídeo até aqui. Muito obrigado por gastar o vídeo até aqui. Quero mandar-se pro Brasil. Pra Portugal. Pra Angola. Pra Moçambique. Pra Santo Meio Príncipe. Obrigado por gastar o vídeo até aqui. Até amanhã. E tem. Eu to no Brasil. Isso eu nem sei se é. Vem na vista. Oi. Uh. Chutam. Chutam. Sei. Enfim. Já acaba com o vídeo. Acaba com o vídeo. Acaba com o vídeo. Acaba com o vídeo. Tchau. 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 Tchau.